Todo mundo já ouviu alguma vez na vida que temos que escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia. Mas também ouvimos que a limpeza tem que ser feita após cada refeição, né? O pessoal que come mais que três vezes, né? Tem que escovar toda hora. Vamos saber agora mitos e verdades da escovação dentária. Tem informação, gente, que nunca é demais. Estamos conectados com a dentista Juliane de Favre, que tá aqui conosco. Muito prazer, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito prazer. Um prazer estar com vocês nessa tarde. Qual a maneira correta de escovar os dentes? Bem básica. Bom, não existe uma maneira correta. A melhor escovação é aquela que vai ser mais eficiente pra você. O importante da escovação é que ela remova toda a placa bacteriana, que é fonte de alimento pras bactérias que vão causar as doenças principalmente da cárie e as doenças endivadas. Então, o principal de uma boa escovação é que seja feita com uma escova macia, com uma pasta de dente que contém a flor, numa proporção adequada, e que essa escovação, ela seja implementada com um fio metal, pra que alcance até as áreas mais difíceis. Mas tem assim uma quantidade, eu sei que você falou, cada pessoa, cada pessoa, mas assim, comeu, escova o dente ou não? O ideal é que a gente faça a nossa alimentação, espere pelo menos 15 minutos pra que haja um equilíbrio do pH, principalmente se a pessoa tiver uma alimentação muito rica em ácidos, e depois ela já faça a sua higienização. Além da escovação após as refeições, é fundamental para os pacientes, eles façam também a escovação e a higienização noturna, porque durante a noite nós ficamos muito tempo de boca fechada, diminui o nosso fluxo salivar e, consequentemente, se cria um ambiente mais propício das bactérias que estão tendo. Demais! E detalhe, gente, espera um pouquinho, uns 15 minutos, tem certos alimentos que você escovando, né, doutora, você pode, inclusive, estar prejudicando os seus dentes. Isso mesmo, principalmente o refrigerante, aqueles sucos de fruta mais ácidos, são alimentos que a gente precisa consumir, esperar e aí fazer a higienização. A sequência de higienização, o ideal é que seja passado primeiro o fio dental, que ocorra uma desregularização daquela placa, né, daquelas bactérias, para depois a gente fazer a remoção com a escova. Mito ou verdade? Enxaguantes bucais substituem escovação? Não substituem. O enxaguante bucal, ele está indicado para aquele paciente que não consegue fazer uma escovação adequada e aí a gente entra com um método complementar. Se não, o enxaguante bucal é o medicamento e deve ser prescrito pelo dentista. A troca de escova deve ser frequente? Frequente, no mínimo duas vezes a cada três meses, sempre depois de um forte resfriado, sempre depois de uma infecção, a gente deve trocar a nossa escova de dente e é muito importante fazer a descontaminação da nossa escova. Então, estou em dúvida, pelo menos uma vez por semana, fazer uma boa limpeza dessa escova, podendo até deixar ela mergulhada em água sanitária. Você já tinha comentado, mas eu vou reforçar aqui, a higienização do dente na parte da noite, a noturna, né, antes de dormir, é a mais importante, né, doutora? Isso. Se a gente tivesse que escolher um momento para dar uma atenção maior aos nossos dentes, seria neste momento, antes de dormir. É neste momento que a gente deve passar o fio dental de forma mais copiosa, que a gente deve desacelerar um pouquinho o nosso ritmo do dia a dia e dar uma caprichada nessa escovação, porque é neste momento da noite onde o nosso fluxo salivar diminui e, consequentemente, a replicação da bactéria acaba sendo mais rápida. Mito ou verdade? É preciso usar grande quantidade de pasta? Pasta dental? Mito. Mito. O que realmente faz a higienização é o contato da cerca de forma adequada com a superfície dental. Então, muita escova, é como quando a gente vai lavar a louça e bota muita detergente na esponja. No final, mais atrapalha, porque faz muita escova, né? A gente pode estar se engasgando, pode estar engolindo a pasta de dente. Então, eu costumo brincar aqui, meio grão de ervilha é o suficiente de pasta de dente. Tá certo. Ótima lição de casa feita, sabe? Checklist, assim, reforçando o pessoal de casa, né? Que, às vezes, esqueceu de algumas coisinhas. Tá aí. Muito obrigada pelas suas informações. Volte sempre aqui ao Ver Mais. Imagina, precisando estar às ordens. Valeu, querida. Beijo no coração. E é isso aí, pessoal. Hoje o assunto foi só escovação, né? Porque saúde bucal tem questão de dente, vários problemas aí que podem afetar, inclusive, o corpo. Mas hoje o assunto foi esse.